Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Campareno, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vitação, V3 Genétiques, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Oi, oi, chega mais no ar, programa Terra Pecuária pra você. Confira os destaques do Melhor do Campo na sua TV e nas redes sociais. Tem Nelore Magda no programa, afinal é hoje o leilão do criatório. Segundo o leilão Nelore Vasp, que chega com a oferta de reprodutores e fêmeas Nelore PO. Dia de Campo, Genética Aditiva, o berço do Nelore Produtivo oferecendo qualidade genética para o criador. E mais, cobertura do nono leilão virtual Nelore Lengruber, Fazenda Elge. Aí, hein, gente, o programa Terra Pecuária está no ar, vem comigo. E o programa Terra Pecuária de hoje começa com o oitavo leilão Nelore Magda na origem. É hoje a oferta ao mercado de 100 touros Nelore PO. É a genética que multiplica seus lucros na reportagem a seguir. Origem, uma palavra realmente que nos leva a pensar no que é autêntico, no que é original. Pesquisei aqui até no dicionário. No dicionário fala assim, ponto inicial de uma ação ou coisa que tem continuidade. Local de nascimento. Ponto de partida. E a gente estar aqui hoje, nessa fazenda, onde toda a história de vocês com a pecuária começou, traz, eu acho que, para as memórias, muitos momentos importantes. E não é à toa que a gente chega em mais uma entrevista para falar sobre esse trabalho de melhoramento genético que tem que ser fortalecido muito no âmbito nacional. E um momento, acho que, para vocês, após um leilão de fêmeas, que foi um sucesso, né, Evandro? Agora a gente já entra na preparação do leilão na origem. É isso aí, Isa. Foi o ponto de partida, digamos, do Nelore Magda, quando surgiu esse nome, né, esse leilão. Na origem, a gente queria trazer o pessoal para dentro do nosso projeto. Então, assim, foi um sonho que... As coisas boas, o leilão das fêmeas, que a gente fez, foi muito bem recebido, digamos, no Brasil inteiro. Foram 30 compradores, né, e desses 30, nós tivemos oito clientes da Magda, né, tudo clientes novos. Então, isso é muito gostoso. Os feedbacks que cada dia vão vindo mais, tanto dos touros que usam em monta, como os touros que são usados de central. Vindo produção, o pessoal falando que está gostando. Então, assim, é um ano muito gratificante para o Nelore Magda, com certeza. Sei que, como eu, tem muitos outros admiradores desse trabalho, que tem muita humildade, que é muito pé no chão, que é muito em busca de um Nelore produtivo, de fato, né? É um Nelore equilibrado, vamos dizer, né? Acho que a Magda sempre buscou esse animal, sempre perseguiu esse animal. E a gente continua o nosso trabalho até hoje. Hoje, trabalhamos com os três melhores, ou pelo menos os três maiores programas, né, de avaliações, que é o PMGZ, a NCP, a Embrapa Gene Plus, e também trabalhamos com a ultrassonografia de carcaça. Então, assim, e a gente já faz a FIV desde 2010. Então, tudo que existir de ferramenta hoje, o Nelore Magda dispõe, além da nossa visão de estar no curral, de participar e buscar esse animal com esse equilíbrio, com morfologia, com estrutura e também com avaliação. E é claro que a gente jamais deixaria de falar com eles. Nossa matriarca e o patriarca dessa linda história, uma história que teve muita luta, muita batalha pra vocês chegarem aqui hoje e serem essa família que colheu tantas bênçãos, né? A senhora imaginava, dona Cleide, lá atrás, a gente hoje aqui, ó, nessa sombra fresca? Não, não, a gente não imaginava, não, né? Tudo a gente pensava, né? Sonhava. Sonhava, mas ver hoje tudo como tá, não. Mas graças a Deus, tudo foi dando certo, né? E a gente tem os amigos que gostam de vir aqui também visitar a gente, que vêm aqui comprar. Então, nós estamos mais uma vez esperando os amigos pra mais leilão. Essa simplicidade de vocês é uma coisa que cativa, é muito cativante. Eu ontem já fui com ele ver os carunchim, que ele adora, mas ele também gosta de ir pro curral, gosta de olhar os animais. Sempre apaixonado? Sempre apaixonado pela fazenda, pela repiedade, pelos gado, porco. O que a gente cria, a gente é apaixonado. Então, você levanta cedo e já sai pra dar o combate. E vai ter muita comilança. Se Deus puder. Vou deixar o espaço pra vocês convidarem, porque o pessoal tem que vir presencialmente. Quem não puder vir presencialmente, nos acompanhe pelas lentes do Canal do Boi. O Terra Pecuária estará aqui fazendo a cobertura de tudo. Ano passado foi sensacional, com lances acirrados e é o que a gente espera pra essa edição. De novo, né, dona Cleide? Sim, a gente espera novamente, porque sem os amigos, sem os compradores, não somos nada, né? Então, a gente faz o convite, venha festejar com nós. E aí, seu Valdemar? Eu queria convidar todos os pecuaristas da região, gente cheia da região, que se ele não puder comparecer aqui na Magda, na fazenda, ele assiste pelo canal do Boi. E se ele for comprar, dá um negócio pra ele, que a Torama é boa. E é do crivo do seu Valdemar, né? Sim, senhor. Crivo do seu Valdemar embaixo, Torama especialíssima. É dia 30 de junho, às 14 horas de Brasília. Sem touros, com uma média de 21 meses de idade, 700 quilos, 39 de CE e positivos nos sumários. Deca 1, com mais de 20 pontos no índice ABCZ, top 10% na NCP e 5% no Embrapa Gene Plus. Mais informações, Destaque Assessoria e Ricardo Nicolau Leilões. E vamos saber mais sobre o segundo leilão Nelore Vaz, que chega com a oferta de 60 reprodutores Nelore PO e também de 40 fêmeas Nelore PO. Roda a reportagem. Música Nossa equipe está mais uma vez em Cacaulândia, em Rondônia, para falar sobre esse projeto que ano passado fez seu primeiro leilão, fez um dia de campo super marcante aqui na região e se prepara agora para a sua segunda oferta de touros e fêmeas. Em um ano muito especial, que comemora 10 anos de criação. Com as mulheres da Nelore Vasp, as crianças que são aqui, a próxima geração de apaixonados, um convite mais que especial, né dona Neide? Verdade, no dia 20 de outubro esperamos todos os nossos amigos e criadores para que façam um presente aqui na nossa sede com o dia de campo. Se inicia às 7 horas com o delicioso café da manhã. E às 14 horas de Brasília, 13 horas de Rondônia, esperamos vocês também para participar do leilão Nelore Vasp. E maiores informações, conecte leilões e destaque assessoria. É isso daí, gente. A transmissão será pelas lentes do Canal do Boi, evento presencial aqui em Cacaulândia, Rondônia, diretamente da Fazenda. Contamos com a audiência e participação de todos. Até lá! Nós vamos de intervalo comercial e já já no Terra Pecuária, muito mais conteúdo de ponta sobre os principais eventos da pecuária nacional. Fica por aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri E esse ano a programação é diferente, né? Estou sabendo que a gente vai ter um leilão na quinta, a gente vai ter já uma confraternização na sexta e depois vem o leilão. Então é uma programação um pouquinho mais estendida e completa, né? Os parceiros nossos do leilão, a Bula Assessoria, em conjunto conosco, resolvemos fazer, dar continuidade ao leilão Neloraço Corte, trazendo os amigos que estão sempre investindo na nossa genética, vender sua produção, lote de fêmeas, de macho, de alto padrão genético, realmente de cabeceira, a vender no dia 4 de julho à noite um leilão virtual. É uma trajetória de muitas bênçãos, né? O Neloraço, né? Mais um leilão chegando, esse leilão é muito tradicional e é isso que a gente vai ter nesse leilão, um leilão que vocês realizam com o Nelore Pavone e com o grupo Elzarã, né? Para o Neloraço, cada um de nós três, que somos três promotores, é um combinado e fato, e você já ouviu falar isso, é um pacto. É a cabeceira daquela safra. Se um ou outro animal não é muito aquilo que a gente achava, mas é o que eu tenho de melhor. Vai ser uma oferta maravilhosa de uns 75 touros e 5 fêmeas de cabeceira. No dia 6 de julho, ao meio-dia, direto da Acrisul, em Campo Grande, com leilão presencial, organização da Programa Leilões e Bula Assessoria trabalhando conosco. Então é um leilão que deve se ficar atento, é um leilão anual, é um só por ano, vendendo animais de cabeceira de safra, com genética baseada no MS. Vai ter muita oportunidade para adquirir animais de cabeceira. Uma história de amor pelo campo, passada de geração em geração. Um legado de tradição e excelência, onde o melhoramento genético é a nossa história. Fazenda Camparino. O Zebu que paga a conta. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV. Esse daí é o querido Luiz Tomé, gestor pecuário da Conect Leilões. Leiloeira que é referência no país inteiro pelo seu excelente trabalho na pecuária nacional. Valeu, Luiz! E o Terra continua por aqui para falar agora do 21º Dia de Campo Genética Aditiva. O evento foi realizado no dia 8 de junho e ofereceu palestras incríveis com especialistas renomados. Olha só! Mais uma vez, a Genética Aditiva abriu as porteiras para o tão esperado dia de campo. E reuniu parceiros, amigos e novos investidores para conhecer o berço do Nelore produtivo no Brasil. Vem ver! Eu já estou aqui com o Sr. Eduardo e eu quero saber qual é o seu sentimento de reunir tantas pessoas e tantas pessoas que se espelham na genética aditiva. Bom, nós estamos muito felizes no dia de hoje, nesse ambiente com tantos produtores, com tantos técnicos, né? Nessa troca de experiência, pra gente fazer uma pecuária de corte do Brasil cada vez melhor. Então, é um dia de muita satisfação. É um dia que eu me sinto realizado pelo sucesso. A gente vê o quanto vocês se dedicam, se preparam pra esse momento. E tudo isso é muito importante, né? Porque a gente vê aqui atrás a casa cheia, né, Flávio? É muito importante. Pra genética aditiva, assim, ficou muito bacana. Por quê? Agora a gente tem a honra de ter uma semana junto, né? Então, vem gente do Brasil inteiro conhecer tudo aquilo que a gente faz há vários anos, né? E o interessante, né? A genética aditiva, ela gosta muito de inovação. Usar atoros jovens. E o pessoal quer ver. Quer ver o que a gente tá fazendo de novo, né? Então, isso que é bacana, tá junto aqui com essa grande semana de grandes eventos, leilões, dia de campo, né? Pra nós é uma satisfação imensa. E o presidente da BCZ está aqui presente. Gabriel, qual que é a importância? De um evento como esse pra pecuária nacional? É a importância, né? Da gente ver de perto o trabalho que eles fazem, o trabalho criterioso que a genética aditiva tem. Principalmente na questão de coleta de dados, manejo de grupos contemporâneos. Realmente, a genética aditiva é uma referência pra nós no uso correto das ferramentas de melhoramento genético. E o primeiro palestrante foi o Gilberto. E eu quero que você comente um pouquinho sobre o que você falou da importância da genética aditiva dentro do rebanho da pecuária nacional, né? Certo. Eu tive esse privilégio, né? E, na verdade, uma facilidade de falar o que a genética aditiva representa pro rebanho brasileiro de gado de corte. E eu abordei em três linhas. A primeira, mostrando o quanto o rebanho da genética aditiva tem um mérito genético, tem uma qualidade genética elevada. Dentro do programa Embrapa Gene Plus, estando entre os líderes pra várias características e também pro nosso índice de qualificação genética. Uma outra linha que eu mostrei que a genética aditiva é protagonista é em gerar dados de qualidade para características diferenciadas. E aí eu trouxe, por exemplo, o caso do CAR, Consumo Alimentar Residual, uma medida de eficiência alimentar, onde a genética aditiva é protagonista na sessão e na geração desses dados, que traz um grande benefício. Tanto, claro, pro rebanho da genética aditiva, mas também para o rebanho nacional, porque isso é utilizado nas avaliações genéticas que chegam a todos os outros criadores. E para finalizar, muita qualidade genética, muita contribuição de dados, mas também uma contribuição importante no mercado de genética bovina de corte no Brasil. Mais um palestrante aqui com a gente, Ricardo Abreu. Ricardo, eu acho que o que a gente tem que frisar muito é o produto final, a carne. E aqui a gente comeu, provou dessa carne do Neulore feita aqui na genética aditiva, que estava uma delícia, né? É verdade. Todo o nosso trabalho, desde o melhoramento genético, o laço das informações do registro genealógico, os touros, as matrizes, que são a ponta da cadeia, é os seus descendentes que vão alimentar não só o Brasil e o mundo. A gente fala que é a sintonia do manejo nutricional, a sanidade, a genética e a gestão. Eu vim representando a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a INCP. A genética aditiva participa do programa, é um dos rebanhos expoentes. E eu vim falar de precocidade sexual na raça Neulore. A genética aditiva é um rebanho que tem contribuído muito para a genética como um todo no Neulore. E a imprecocidade sexual é um dos expoentes do Neulore do Brasil. A genética aditiva hoje é um rebanho referência em eficiência na utilização de alimentos. As provas são realizadas desde 2016, na Embrapa. Em 2018, inaugurou-se o Centro Tecnológico. E desde então já foram testados mais de 6 mil animais para eficiência alimentar. Esse ano, com a expansão da estrutura, então hoje a genética aditiva é o maior centro de eficiência alimentar do Brasil. E nós estamos aqui para comemorar esse momento. Então, atualmente, nós temos uma capacidade de testagem de toda a safra. E nós sabemos do impacto da genética aditiva em toda a pecuária nacional. Então, essa grande quantidade de animais testados agrega para todo o rebanho, torna a nossa pecuária cada vez mais eficiente e produtiva. E para fechar com chave de ouro, tivemos a palestra do Fabiano. Falar da genética aditiva fica até fácil, né? É isso aí. Para nós é sempre um prazer estar aqui, né? Ela que sempre inova. Inova em termos de melhoramento genético, em termos de manejo. E no nosso tema, nós temos um pouco do que nós fizemos, né? São, esse ano, 20 anos de avaliação por ultrassonografia, onde começou com o doutor Hélio, depois a Argeu, junto com o Geraldo, hoje o Eduardo, fazendo coleta de dados para rendimento, para acabamento, para marmoreio. E eu mostrei um pouco desses números. A genética já contribuiu com mais de 23 mil dados de área e acabamento, e mais de 10 mil dados de marmoreio para os bancos de dados e melhoramento genético. Então é uma contribuição muito grande. E é claro que depois dessas palestras enriquecedoras, que trouxeram a importância da genética aditiva, chegou a hora de provar o produto final, a carne. E quem ficou encarregado de prepará-la foi o Sistema 67 Prime. O Sistema 67 Prime vem buscando no mercado carne de qualidade, principalmente no mercado interno, para que a gente possa oferecer uma experiência para os amigos, para a família que quer buscar um produto à sua mesa, com uma entrega não só de acabamento, mas com qualidade na maciez e uma suculência diferente. Ou seja, essa carne hoje que nós estamos fazendo da genética aditiva, são duas novilhas hiperprecoces de 16 meses, com uma entrega de carcaça acima de 17 arroba, com extrema qualidade. E hoje a gente vai fazer essa parrilha buscando também o Sistema Raiz, que é o sistema da fazenda, do homem do campo, trazendo a essência, trabalhando com a taboca, com fogo de chão, e vocês vão degustar a melhor carne do Estado. E agora no Terra Pecuária, cobertura, que foi um verdadeiro sucesso. No nono leilão virtual Nelore Lengruber Fazenda Elge, foram apresentados e ofertados mais de 80 machos da raça Nelore P.O. Confira os melhores momentos do remate. É uma coisa que meu pai e eu sempre sonhamos. Ter casa cheia, dentro do Estado que nós escolhemos para ser nossa nova casa, que é o Mato Grosso do Sul. O trabalho gigante da Guta Alonso faz muito bonito o Nelore Elge, o Lengruber do Mato Grosso do Sul. Amigos, eu estou me sentindo numa galeria, numa exposição de arte. Todas as fotos que temos aqui hoje são dela. Olha, Nelore está apaixonada, criadora e fotógrafa. E uma fotógrafa com um olhar traz para a gente muito dessa sensação, né? Do que é estar no campo. Gutinha, que delícia estar aqui com você nesse leilão. É um evento preparado com todo o capricho. Você de uma competência exímia, que sempre chama tanta atenção. Todo mundo tem um carinho, uma amizade. E faz questão de vir te prestigiar de pertinho, né? Olha, Isa, esse momento para mim é mais a realização de outro sonho. O ano passado vocês estiveram com a gente no nosso dia de campo. E eu falei para vocês que a gente estava construindo algo que meu pai tinha sonhado. E que a gente vem dia a dia construindo. E esse momento, desse leilão, está com tantos amigos presentes, perto de vocês. Eu falei muito ao longo desse processo que muito mais do que um leilão de touros, eu quero receber os meus amigos. Eu quero estar perto das pessoas. E eu quero que todos vocês se sintam bem-vindos e aconchegados aqui. Porque pecuário, agronegócio, é sobre a gente estar junto. A gente construir elos e amizades. E é isso que eu quero aqui, nesse momento. Meu pai, 27 anos atrás, tinha um sonho de fazer um Nelore, que ele acreditasse. E ser o Lengruber, ter um espaço cada vez maior dentro da pecuária nacional. E a gente tem visto isso, né? O Lengruber vem vindo muito forte como uma opção de sangue. E para mim é só emoção. Para chegar ao sucesso de um evento que está em sua nona edição, é preciso um time muito competente. E claro, uma líder que faça tudo fluir. A Guta é uma parceira do programa Gene Plus. A gente fala que é uma embaixadora. Primeiro porque ela acredita muito no melhoramento genético, na filosofia de trabalho do Gene Plus. E uma característica da Guta que ela deixa fazer. Ela sabe montar uma equipe e deixar essa equipe trabalhar à vontade. É um grande prazer que nós estarmos mais um ano junto da Guta, junto do Nelo Ariel. Hoje fizemos vários leilões. Fizemos já um leilão de fêmea maravilhoso o ano passado. Esse ano a torada está espetacular. Uma safra fora do comum realmente. A equipe da Guta vem fazendo um trabalho maravilhoso no Nelore Lengruber. E a gente, nós da Estância Bahia, ficamos muito felizes de participar desse trabalho que ela realiza. E claro que ele está aqui representando a Fazenda Mundo Novo, Nelore Lengruber. São famílias que têm trabalhos que se complementam. Quando a gente fala da importância dessa genética hoje no Brasil, né, seu Eduardo? A gente procura selecionar cada um dentro do seu nicho. A Elge de um jeito, a gente faz de outro, os estrangues de outro. Todo mundo trabalhando só a parte. Isso que é legal. A gente procura estar inserido nesse mercado da pecuária nacional. E a Guta tem essa capacidade de aglutinar muito grande, né? Maurício, me diz uma coisa. Como que é estar aqui nesse evento? Para vocês que tiveram uma amizade muito forte com o pai da Guta. Estar aqui hoje é reverenciar não só a linhagem Lengruber, todas as famílias que se dedicaram a essa seleção, como também uma homenagem ao saudoso Ricardo Alonso. Ele estava querendo fugir aqui, ó, do sofá da entrevista. Mas, olha, tem muita história para contar. E seu Ricardo Alonso chamava ele de nega, mas todo mundo chama de fabão. Eu posso chamar de nega? Vou falar nega, então. Me diga uma coisa, nega. Como que é para você ver Guta hoje aqui realizando esse leilão? Ricardo ficaria muito feliz, né? Ele, onde ele estiver, ele está muito feliz, porque eu estou muito feliz. E como ele é uma pessoa que eu conhecia bastante, e ele apostava, ele sempre falava comigo, nega, eu tenho certeza que se um dia eu não estiver aqui, a Guta tem condição e vai tocar isso muito bem. Então, onde que ele estiver, ele está muito feliz, como eu estou, como os amigos dele, que conheceu ele lá no passado, também está feliz, assim, com o desenvolvimento dela, com o movimento que ela está fazendo. A Guta olhou e falou assim, você tem que entrevistar aqui, ó. É irmão. Caio, como que é estar aqui ver esse evento? A Guta é uma super parceira nossa, é uma amiga, uma irmã, que o Nelore deu para a gente. E essa festa aqui hoje mostra, enfim, a simpatia dela. O evento está cheio, um gado excelente, que vai ser ofertado hoje, um motorama especial. Eu acho que é um evento muito importante para todos. Na abertura, uma homenagem da equipe da Genex Brasil, registrando o marco de 100 mil doses vendidas do touro Baru da Elge. Mais um remate de sucesso absoluto. E acabou mais um programa Terra Pecuária. Finalizamos a edição de hoje por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Beijo grande, aquele abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva. Fazenda Campareno, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vitação, V3 Genétiques, Cinde Castilho, Cinde Porangaba, Felipe Cury, Cinde Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus.